Jogo rápido. Até versões anteriores do Reaper, quando você clicava no botão Trim pra você saber as possíveis automações que você poderia fazer em tracks com muitos plugins, gerava uma tela meio bagunçada, desorganizada e até meio estressante, meio caótica demais. Só que agora aqui com a versão 7.1, eu tô aqui com uma track com vários canais, vários plugins, quando você clica no Trim, olha o que vai acontecer. Eles geram uma tela bem mais organizada, bem mais limpinha pra você tomar suas decisões em relação à automação. São colunas únicas onde você pode expandir, dependendo do plugin que você quer fazer a automação ou não, né? Vou deixar mais organizadinha. Quando você clica em Active, você ativa a automação. Por exemplo, eu vou ativar aqui o Pan. Então, acabou de surgir aqui o Pan dessa track. Clico novamente para desativar. Eu consigo filtrar aqui o que eu quiser. Então, se eu digitar, por exemplo, Bypass, eu consigo ver o Bypass de qualquer track que tem essa automação, que no caso são todos, né? Então, eu consigo aqui quando eu expando, tudo que eu posso bypassar, só porque eu filtrei aqui. Vou apagar aqui por enquanto. Aqui em All Envelopes, eu consigo que ele me mostre apenas os ativos, ou seja, esses são os envelopes que estão sendo mostrados na seção. Aqui em Let's Touch FX Parameters, eu consigo mostrar qualquer parâmetro que foi tocado por último pelo plugin. Como eu não estou usando os plugins agora, só estou demonstrando, não vai aparecer nada, mas se eu tivesse tocado por último no parâmetro, ele mostra exatamente. Isso aqui é muito prático quando você vai tomar decisões baseadas em toques por últimos em plugins. Aqui também tem botões bem práticos, Show All Active, ou seja, todos os que estão ativos. Hide All, ele vai esconder todos. Arme todos os visíveis ou desarme todos. Então, você também tem formas muito práticas aqui de mexer com suas automações. Aqui no modo de automação, você vai justamente selecionar qual o modo da automação que você quer. Já tem um vídeo pausado e didático mostrando como trabalhar com o modo de automação, só clicar no link acima à direita, tá? Se você pega aqui um parâmetro qualquer, como por exemplo esse JS Stereo Enhancer, e aí você clica, por exemplo, no Learn de algum parâmetro aqui, ele vai esperar que você toque o seu controlador MIDI, pra esse controlador MIDI e essa tecla controlar esse parâmetro aqui, ok? Em qualquer parâmetro, quando você clica em Mod, vai de Modulação, e aí você vai poder ligar, por exemplo, o LFO, linkar a partir de um efeito ou de MIDI, de algum outro efeito, enfim, já tenho vídeos também mostrando como trabalhar com essa telinha, que é muito legal. Clica no link acima à direita, então tudo isso você acessa através dessa telinha aqui. E aqui em TCP e MCP, você mostra essa automação aqui na janelinha. Então, ó, eu vou mostrar, por exemplo, o bypass desse plugin Stereo Enhancer, ó, você vai ver que aqui mostra na janelinha se tá bypassado ou se tá normal. Tudo que eu clicar aqui vai ser mostrado na janela tanto de mixer quanto na janela de tracks. Basicamente essa nova tela deixou fácil a gente achar o parâmetro, que era realmente muito caótico. Além disso, você clicando com o direito aqui, você tem algumas opções interessantes, ó, você pode expandir todos os efeitos, você pode colapsar todos os efeitos, ó, eles ficaram mais organizados aqui. E tem três formas de default. Quando você abre o trim, você pode fazer com que todos eles já comecem expandidos, então muitos parâmetros, todos eles já comecem colapsados, como está agora. E ainda tem essa opçãozinha aqui em cima, Auto Close Window and Focus Switches Away. Como isso tá selecionado, toda vez que eu faço qualquer modificação, ele já fecha essa janela, ele entende que eu não quero mais usar ela. Se eu não marcar isso aqui, eu consigo, ó, mesmo tocando fora, ó, clicando em qualquer outro lugar, que essa janela fique aberta. Então pode ser interessante pra você. Então é assim que está disposta essa nova janela de automação aí de envelopes do Reaper. Canal Reaper Brasil, vídeo novo toda semana sobre a melhor DAW do mundo.